Passando a bola aqui então para Fernando Molica agora, e aí Molica, polarização, existia uma intenção de se chegar a uma terceira via, mas essa intenção tem meses que está desenrolando sem chegar a um fato concreto. E aí ontem, União Brasil pula fora e fala, vou por conta própria, isso pulveriza as chances da terceira via? Olha, eu vou recorrer a uma frase, a um hábito do ex-governador Leonel Brizola. O Brizola, quando ele estava diante de uma situação que ele achava esquisita, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo, ele ali reforçava aquele sotaque gaúcho dele e ele falava, algo há, algo há. Então assim, repito, eu lembro muito dessa expressão que o Brizola usava, volta e meia eu penso nela. Então, algo há, porque não faz muito sentido, assim, numa primeira leitura. A menos que o candidato da União Brasil venha a ser o Sérgio Moro, aí faz algum sentido. Aí, enfim, é um candidato com alguma chance de crescer, enfim, não sei se tem chance de quebrar a polarização, mas tem chance de fazer um barulho, né? Mas vamos lá, campanha para presidente da República custa muito dinheiro. Os partidos têm direito lá a uma soma para lá de considerável, é muito dinheiro. Então, muitos partidos nem querem lançar candidato à presidência da República para não gastar dinheiro nessa campanha e poderem, assim, utilizar esse dinheiro em campanhas para deputados federais, governadores, deputados estaduais. Então, muitos partidos nem lançam, não tem chance, não vão lançar porque não vão gastar dinheiro numa campanha presidencial que não vai dar em nada. E a União Brasil, ninguém joga dinheiro fora. Esse povo também, político, então, não joga dinheiro fora de jeito nenhum. Então, por que lançar uma candidatura do Luciano Bivar, que é uma pessoa, enfim, de quem não tem expectativas, grandes expectativas eleitorais, vai gastar dinheiro à toa? Não, isso é um lance do jogo. Pode ser um lance que esteja dentro desse lance uma eventual candidatura do Moro, mesmo partido, Moro a presidente, o Bivar para vice-presidente. E aí criaria, o que faria isso? Uma candidatura, além da candidatura do Lula e do Brizola, além dessas candidaturas, outras candidaturas relativamente fortes, mesmo que não cheguem a 10%, que cheguem ali 5%, 6%, 7%, 8%, favorecem a possibilidade de um segundo turno. Porque uma eleição é decidida no primeiro turno quando um dos candidatos tem metade mais um dos votos. Então, se você só tem dois candidatos fortes, se a gente chegar em outubro só com Lula e Bolsonaro fortes, a probabilidade de não ter segundo turno é muito grande, porque aí a probabilidade de um desses, ou Lula ou Bolsonaro, ter 50% dos votos mais um, é maior, é grande. Agora, se houver outros candidatos, ali um com 5%, outro com 6%, outro com 7%, é mais difícil para um candidato, para o favorito, primeiro colocado, ter metade mais um dos votos. Será que tem uma estratégia por aí? Será que tem algum acordo que justifique o lançamento dessa chapa pura do União Brasil? Mas acordo com quem? Moro fazendo acordo com Bolsonaro? Muito improvável, praticamente impossível, eu diria impossível. Fazendo acordo com Luciano Bivari e Moro fazendo acordo com Lula? Também impossível. Não dá para você imaginar Moro ou com Lula ou Moro com Bolsonaro. Então, o que está por... Algo há, eu vou me dedicar nos próximos dias a apurar essa história melhor, tentar apurar essa história melhor, para ver o que se passa nisso. Porque não pode ser algo gratuito, não há lances gratuitos na política, isso não acontece. Você tem, às vezes, candidatos que são candidatos inviáveis, que não vão conseguir chegar, tem uma boa votação, mas eles estão ali para, muitas vezes, participar do debate como aliados, como escada de um outro candidato. Então, eles fazem as perguntas mais constrangedoras para um adversário. Isso acontece, é do jogo político, aconteceu várias vezes. Mas não me parece ser o caso do União Brasil. Tem alguma coisa nessa parada. Não é por inocência, não é por vaidade. Não é isso. Esse povo não joga de graça, não faz uma jogada gratuita, meramente movido ali por um entusiasmo, por uma vaidade. Algo há, como diria o Brizola. Stephanie. Obrigada, Molica.